E até porque é berço, né? Com certeza, Olinda, Recife, assim, é o lugar onde a gente nasceu e onde a gente... O nosso som vem daí, né? Vem do povo de Recife, do povo de Olinda. E assim, surgiu, acho que já vinha há mais tempo, é, há mais tempo. Porque a ideia vem do dub, né? Os jornalistas de Recife falam que... E assim, surgiu.